Sejam bem-vindos ao Liderança e Sabedoria com Cleiton Pinheiro. Aqui você tem a oportunidade de aprender um pouco mais sobre liderança, sobre gestão de pessoas. Nos próximos minutos eu vou compartilhar com você um pouco da minha experiência. E o tema de hoje é os piores erros que um líder pode cometer. Gente, olha só. Eu vou trazer aqui sete erros que um líder jamais deve cometer. Qual é o intuito? Você vai avaliar se você está fazendo isso sem perceber. Então eu te sugiro que você anote, que você faça todas as anotações possíveis nesse vídeo, vai até o final, o vídeo não é longo, entendeu? Então olha só, como é que você quer crescer e avançar se você não investe um tempo em você? Então meu conselho é vá até o final, anote e depois faça uma reflexão se realmente esse vídeo te ajudou ou não e se você não está cometendo esse erro. Outra coisa que eu quero te pedir agora já no começo. Coloca aqui pra mim, se você é novo nesse canal, se você acabou de chegar. Nós estamos toda semana, várias pessoas chegando. Então coloca aqui, Cleiton, sou novo aqui no seu canal ou sou novo aqui no Liderança e Sabedoria, porque às vezes você acompanhava o MentorCast, você acompanhava o Conectano e você é novo aqui no Liderança. Então coloca lá, sou novo aqui e eu vou te dar as boas-vindas. Olha só, vamos lá para o primeiro ponto que eu quero que você anote aí. Soberba e arrogância. O líder nunca pode, nunca deve ser uma pessoa soberba, não deve ser uma pessoa arrogante. Isso daqui, ó. Exemplo, se eu perguntasse aqui nos comentários, escreve nos comentários você que é um líder soberbo e arrogante. Eu acredito que ninguém iria escrever. Soberba e arrogância é uma coisa que todo mundo repele, que ninguém assume. Mas é engraçado, se ninguém é soberba e arrogante, por que existem pessoas soberbas e arrogantes? Pelo menos é assim que eu faço a reflexão. Por quê? É, ninguém assume que é soberba e arrogante. Será que eu não estou sendo uma pessoa soberba? Será que eu não estou sendo um líder arrogante? Como que eu sei? Autorreflexão. Olha só, sou uma pessoa tranquila, mas espera aí, quando alguém pisa no meu calo, quando alguém me tira do sério, quando alguém aciona um gatilho que eu carrego, quando alguém coloca o dedo numa ferida emocional que eu tenho, será que nesse momento eu não posso comunicar uma soberba? Eu não posso comunicar uma arrogância? Qual é a postura que eu tenho com o meu time? Qual é a maneira que eu falo com as pessoas? Olha só, como é que eu sei, então? Muitas vezes não é só essa autoreflexão que vai te trazer esse entendimento. Sabe como é que você sabe? As pessoas falam para você. As pessoas, de alguma maneira, elas dão um jeito de te comunicar que, olha, você está sendo soberbo com as outras pessoas, você está sendo soberbo com o seu time. Olha, em alguns momentos você dá um ar de arrogância. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca foi num treinamento como se tornar uma pessoa arrogante. Você nunca foi num treinamento como se tornar uma pessoa soberba. Espera aí, se não existe treinamento para isso, de onde sai isso, então? De onde as pessoas aprendem isso? Não precisa aprender isso, está dentro de você. Existem potencializadores sobre isso. As feridas emocionais, os gatilhos, os traumas que você carrega, o complexo. Existe uma série de questões emocionais que potencializam algo que já está dentro de você. Todos nós já carregamos isso. A nossa luta é para não deixar isso sair para fora. É isso que você precisa entender. Então, aqui vem um ponto de atenção para você. Porque pode ser que, em alguns momentos, sem você perceber, você comunique isso. Você se comporte assim. Você passe isso para as pessoas. Cuidado com a soberba. Cuidado com a arrogância. Pessoas que já te humilharam. Pessoas que já pisaram em você. Ou feridas que você carrega, porque um dia você teve um líder que te humilhou. Você teve um líder arrogante. Você teve um líder que pisou em você. E aí você acha que, porque você passou por esse processo, não tem problema nenhum em as pessoas passarem por um processo parecido com o seu. Não tem problema nenhum em pegar mais pesado. Não tem nenhum problema em falar desse jeito. Cuidado. Você pode estar sendo uma pessoa arrogante. Você pode estar sendo uma pessoa soberba sem você perceber. Simplesmente pelo que você carrega dentro de você. Fica aqui essa reflexão. Segundo ponto. Autoritarismo. Olha só. A liderança potencializa aquilo que nós carregamos dentro. Isso aqui é importante, tá? Então, tem muita gente que acha que só porque se tornou líder, pode ser autoritário. Pode fazer tudo do jeito dele. Manda... Já ouviu essa frase? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Geralmente isso aqui é uma frase de uma pessoa autoritária. Essa frase faz todo sentido pra ela. Porque é assim que ela acredita, é assim que ela pensa, é assim que ela age. É assim que ela fala com os funcionários. Então, cuidado com o autoritarismo. Não confunda esse autoritarismo com respeito, com admiração, inspiração. Isso aqui é importante. Autoritarismo é diferente de autoridade. São duas coisas diferentes. Autoritarismo é diferente de autoridade. Você ter autoridade, a maneira como você trata as pessoas, a experiência de vida que você tem, a experiência que você tem na liderança, é uma coisa. Ser autoritário com as pessoas, não quer ouvir ninguém, acha que é o dono da razão, tudo tem que ser do seu jeito, tudo é pra ontem, não quero saber o que é pra fazer e pronto, cuidado com isso, hein? Cuidado que você pode estar sendo um líder. é praticando o autoritarismo com a sua equipe sem você perceber. Terceiro ponto, falta de responsabilidade. Deixa eu compartilhar o que é meu. Eu carrego comigo um senso de responsabilidade muito grande. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu estou em mesas com pessoas relevantes, pessoas que eu nunca nem imaginei estar, eu fico ali preocupado com a responsabilidade que eu tenho. porque no final eu vou ser cobrado. Eu que vou prestar contas. Quando eu tenho um canal no YouTube e eu tenho um programa voltado pra liderança e pra gestão de pessoas, eu carrego comigo uma responsabilidade. Quer dizer o seguinte, o que eu compartilho aqui, eu posso estar ajudando pessoas, direcionando, ou eu posso estar atrapalhando. Por isso que eu tenho uma responsabilidade muito grande com você nas aulas que eu preparo, naquilo que eu compartilho, porque eu sei que eu posso estar influenciando a vida de outras pessoas. Qual é o intuito? Sempre ajudar. E isso me ajuda a cometer uma quantidade menor de erros no sentido de preparar os conteúdos. Quando eu estou aqui com o meu time, eu tenho uma responsabilidade sobre eles. aquilo que eu falo, a direção que eu dou, aquilo que eu peço, aquilo que eu cobro, aquilo que eu exijo, tudo isso é uma responsabilidade que eu tenho, que eu carrego. O quanto você tem esse entendimento sobre a responsabilidade que você carrega na liderança, sobre a responsabilidade que você tem com o seu time, sobre a responsabilidade que você... É uma família que tem ali, não é um funcionário, porque atrás daquele funcionário tem uma família, tem um pai, tem uma mãe, tem uma esposa, tem um marido, tem filhos, que dependem dele. É nossa responsabilidade como líder desenvolver, é nossa responsabilidade como líder direcionar, é nossa responsabilidade como líder alcançar os resultados, como? Através das pessoas. É uma responsabilidade que nós temos. Então, você jamais pode ser um líder irresponsável, achar que simplesmente você é responsável pelas metas ou pelo espaço ou por estrutura. você tem uma responsabilidade sobre a vida daqueles que estão com você. você tem uma responsabilidade de desenvolver essa pessoa, de ajudar essa pessoa a se transformar num ser humano melhor. Essa pessoa crescendo automaticamente, ela vai ter uma estrutura melhor, ela vai dar um conforto maior para a família. Por isso que é tão importante você investir no desenvolvimento do seu time. Mas o quanto você tem esse olhar, o quanto você tem essa clareza, por isso que é importante você refletir aqui sobre a sua responsabilidade com relação às pessoas que trabalham com você. Quarto ponto, nunca faça isso, favoritismo. Gosto mais de um, menos do outro. Converso mais com um, menos com o outro. Primeiro, olha só, a questão da afinidade é normal. Todo líder vai ter mais afinidade com alguns colaboradores e menos afinidade com o outro, mas ele não pode se tornar o seu favorito. Isso aqui que eu preciso que você entenda, ele não pode, você não pode tomar partido, você não pode ter os seus queridinhos. Os queridinhos onde, para esses eu libero uma coisa, para os outros não. Os queridinhos que eu levo para almoçar e os outros não. Os queridinhos que eu dou presente e os outros não. Não faça isso. Os queridinhos que eu abro exceção e para os outros não. Cuidado com o favoritismo. Porque, sem você perceber, você está rachando o seu time. Esse é um dos piores erros que um líder pode cometer. Você está afundando a sua equipe aos poucos. Você está construindo o fracasso lá na frente. Quando você começa a ter favoritos no seu time. Chega uma hora que é como se a equipe virasse para você e falasse, pega os seus favoritos então, vai lá, vamos ver se vocês vão conseguir segurar a empresa, se vocês vão conseguir dar o resultado. É isso que você está construindo. Aqueles que você tem menos afinidade, vamos chamar assim, são os que você precisa ficar mais atento. Eu sempre trago esse exemplo. Se você tem lá cinco pessoas, o número um é alguém que você gosta muito, o número cinco é o que você tem menos afinidade. E você resolve dar um presente para o cinco. Você entendeu, Cleit, eu tenho que dar o presente para o cinco porque eu já aprendi isso com você. Aí, o que você faz? Você quer começar dando o presente para o número um, que é o que você tem mais afinidade. Você nunca parou para pensar que o número cinco, quando ele olha aquilo, ele começa a falar mal de você. ele vai contaminando as outras pessoas porque ele não sabe que você vai dar um presente para ele também. Aí você fala assim, mas aí que eu faço isso porque na hora que eu dou um presente para ele, eu vou calar a boca dele. Ele já fez o trabalho dele, ele já contaminou. Você quer fazer da maneira certa? Comece dando para aquele que você tem menos afinidade porque esse não vai poder abrir a boca para falar nada de você. E o que você tem mais afinidade, se ele realmente gosta de você, ele não vai ficar falando mal porque você começou pelo outro. até porque se ele falar, você precisa rever alguns conceitos aí. Se você começa por aquele que você tem menos afinidade e ele pensar em falar mal de você, a própria equipe não aceita. Fala assim, cara, você está falando mal dele, ele te deu um presente semana passada. Então, esteja muito focado quando você tem seus favoritos, quando você tem aqueles que você tem mais afinidade, esteja muito focado nos que você não tem afinidade. para que você não seja um líder injusto, para que você não dê preferência para um e menos para o outro, para você realmente ter esse equilíbrio e não ter problema de rachar o seu time, de dividir a sua equipe. Isso aqui é importante, tá? Quinto ponto que eu anotei aqui, quinto erro que você, sem perceber, está cometendo. Cara, um dos piores erros que existem também é líder fofoqueiro. Líder fofoqueiro. Você fala, líder fofoqueiro. Líder fofoqueiro. Ele é quem espalha fofoca dentro do time. Ele é quem fica falando da vida dos colaboradores dentro do time. Claro, porque tudo chega na liderança. O líder sempre fica sabendo de tudo. O problema é quando esse líder fica sabendo e ele também espalha. Às vezes, ele vai dar um feedback, ele tem uma conversa particular com o colaborador, o colaborador compartilha algo pessoal e ele acaba falando para outra pessoa. Para de ser fofoqueiro. Foca no resultado, foca no desenvolvimento do seu time. Você tem tanta coisa para fazer, como é que você arruma tempo para ficar falando não é nem falando mal, mas ficar falando da vida dos seus colaboradores. Espalhando fofoca. O líder é quem causa discórdia dentro da equipe. Então, cuidado. Uma coisa é de maneira estratégica você mexer no ego da pessoa para ela vender mais. Ter uma competitividade com respeito. Outra coisa é você ficar falando coisas que você sabe de um para o outro sem necessidade. Sem estratégia nenhuma. Então, cuidado, porque pode ser que você seja o líder fofoqueiro sem você perceber. Pode ser que você seja o principal responsável por espalhar coisas que a equipe não precisava saber. Porque uma coisa é aquilo que você falou, outra coisa é o que ele entendeu. Outra coisa é o que ele entendeu com aquilo que ele já sabia. Então, muito cuidado com o que você compartilha com os seus liderados. Aquela coisa do olha, vou contar para você, mas você não conta para ninguém. Você confia naquela pessoa, só que aquela pessoa confia em outra. Aquele outro confia num quarto, num quinto, e aí vai. É onde a fofoca começa a se espalhar. Então, tenha esse cuidado. Cuidado com o que você tem compartilhado sobre os seus liderados, porque você pode ser um líder fofoqueiro e nunca parou para pensar. Reflita sobre isso daqui também. Ok? Sexto ponto. Falta de respeito. Gente, independente de qualquer coisa, respeito acima de tudo. Não é porque eu sou o líder que eu não preciso me preocupar em respeitar. Pelo contrário, eu sou o primeiro que precisa respeitar a minha equipe, porque eu tenho que dar o exemplo. Eu aprendi isso lá atrás. Sabe por que eu respeito as pessoas? Porque eu quero ser respeitado. Simples. Eu respeito porque eu quero ser respeitado. Mas mesmo você respeitando, se alguém faltar com respeito com você, aí que eu respeito mais ainda, aí que eu sou mais educado, para mostrar que, olha, eu não sou igual a você, eu sou diferente. Só que como líder, eu preciso respeitar o meu time. Eu preciso respeitar uma opinião contrária. Eu preciso respeitar um gosto diferente do meu. Eu preciso respeitar as práticas da pessoa. Uma coisa é uma prática que está prejudicando a empresa. Está quebrando um princípio. Está lesando a empresa. Isso aqui é uma situação. Outra coisa é algo da vida particular dele. Eu vou respeitar. Penso diferente, mas eu respeito. Por quê? A falta de respeito, você acaba tratando a pessoa diferente. Você acaba perseguindo uma pessoa. Você acaba ferindo uma pessoa emocionalmente. Então, o respeito precisa estar acima de tudo. Não é porque você tem um entendimento, você está em um nível mais elevado e a pessoa não está, você é melhor do que ela. que você pode tratar ela de qualquer jeito, que você pode falar com ela de qualquer jeito. Ah, mas é porque eu estava com raiva. Não existe isso. Ah, porque eu estava estressado. Não existe. Nada vai justificar a falta de respeito. É importante você aprender a respeitar as pessoas, independente se você é líder e é o liderado. Respeito acima de tudo. Cuidado para não estar cometendo esse erro. E o sétimo ponto que eu anotei aqui, falta de gestão emocional. Aí você vai falar assim, não, creito, mas isso não é um erro. Claro que é. Você como líder precisa se tornar um especialista em pessoas. Para você se tornar um especialista em pessoas, você precisa primeiro de ter gestão emocional. Gestão emocional é eu vou controlar as minhas emoções. E porque eu aprendi a controlar as minhas emoções, eu consigo lidar com a emoção de outras pessoas. Se eu não controlo as minhas emoções, como é que eu vou controlar? Como é que eu vou lidar com a emoção da minha equipe? Não tem como eu falar com você de liderança sem falar de gestão emocional. Não tem como eu falar com você como ser um líder de alta performance se você até hoje ainda é uma criança quando a gente fala sobre as emoções. O que uma criança emocional faz o que quer? Quando quer algo e não tem, começa a chorar, começa a reclamar. Então, olha só, o quanto você investe no seu desenvolvimento, o quanto você investe no autoconhecimento, o quanto você investe na sua evolução com relação às suas emoções, o quanto você já se libertou das crenças que você carrega, dos traumas, dos complexos, o quanto você já conseguiu deixar cicatrizar as feridas emocionais que você tem, o quanto você já trabalhou os seus gatilhos. Por isso que você tem afinidade com um e não tem com o outro. Isso aí é o seguinte, falta de gestão emocional. Líder que tem mais afinidade com um e menos com outros é porque ele não consegue gerir as emoções. Eu não estou falando que você vai gostar de todo mundo, não é isso não. Mas quando fica muito explícito isso, quando dá muito na cara que você tem preferências dentro do time, é porque você não está gerindo as suas emoções. Quando você surta, quando você dá os seus cinco minutos que você sai gritando com todo mundo, sinal que você ainda não é uma pessoa equilibrada. As pessoas que te tiram do sério servem para mostrar o quão desequilibrado você ainda é, o quão você precisa evoluir com relação à gestão das suas emoções. Isso aqui você precisa entender. Então olha só, hoje eu falei de sete pontos, sete erros que você jamais deve cometer. Soberba e arrogância, isso não pode fazer parte da sua vida. Autoritarismo, não pode fazer parte da sua vida. Falta de responsabilidade, não pode fazer parte da sua vida. Ter favoritos, não pode fazer parte da sua vida. Ser o líder fofoqueiro, não pode fazer parte da sua vida. falta de respeito, não pode fazer parte da sua vida. E gestão, falta de gestão emocional. Eu tenho certeza que desses sete pontos tem alguns erros que você está cometendo. Não adianta você achar que, Cleiton, não, isso aí é tranquilo. Pode olhar que dos sete tem algum erro que você está cometendo. Então, reflita sobre isso. Quer evoluir, principalmente aqui no sétimo ponto, gestão emocional, imersão e evolution. Esse é o meu convite para você. Então, se você entendeu que dos sete o mais dificilmente é a gestão emocional, mudança de mentalidade, transformação, imersão e evolution. Venha para a imersão e evolution, porque lá você vai ter um romper, lá literalmente você vai enxergar a vida de uma outra maneira, lá você vai ter clareza do nível que você está e quais são os próximos passos, o que precisa ser feito, e o principal, os erros que você está cometendo. Por isso que os resultados não acontecem como você gostaria. Porque lá a gente trabalha gestão emocional, gestão de pessoas, gestão estratégica. você sai de lá mais estratégico, você sai de lá mais intencional, você sai de lá planejando, você sai de lá com mais clareza. A clareza é um dos maiores desafios que as pessoas têm. Por isso que elas não conseguem manter o foco, por isso que elas começam e não terminam, porque não tem clareza. Na imersão e evolution, você entende isso. Três dias de uma imersão junto comigo, onde você tem a oportunidade de perguntar, vai precisar responder, eu vou te confrontar, eu vou trazer uma reflexão e você vai sair de lá com uma mentalidade diferente. Imersão e evolution. No link aqui, na descrição do vídeo tem um link, ou no meu site, cleitompiero.com. Eu quero te ver na próxima turma da imersão e evolution. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.